Ô varão, deixa eu te dar algo profético aqui para o teu coração neste momento. Quantas lutas tem se levantado por esses dias para tentar atrapalhar os projetos de Deus da tua vida, não é verdade? Quantos levantes, fofocas, calunhas para tentar te atrapalhar e deixar você cabisbaixo até dentro da tua parentela tem se levantado pessoas para conspirar contra você. Ai, ô mederig, picama naragácia, mas eu vim aqui te dizer neste momento que Jeová está ao teu latinho e pegado nas tuas mãos e está dizendo meu querido, eu te chamei, foi pra vencer, eu nunca, alaberg, ô monorg, micandarácia, perdi uma batalha, pois você também vai em frente e receberá tua vitória.